Falar de pauta positiva, o que importa para o país? Temos a reforma tributária em tramitação, são várias as propostas. Tem o pacto federativo, a reposição aí, essa questão do ICMS dos combustíveis e os estados querem uma compensação, os municípios também, deputado Rubens Ottoni. E com razão, nós precisamos buscar uma proposta que ela atenda minimamente os municípios, os estados e também a federação que tem a responsabilidade de poder coordenar e liderar as políticas públicas que cheguem aos estados e aos municípios.